Porque quando eu fui com 20 anos, eu fui, eu queria um homem, porque eu queria, eu já sabia que eu tinha problemas com o meu pai, porque meu pai me abandonou, e eu obviamente já me relacionava, e já sentia que não tava bom pra mim, que eu tava sempre com medo de ser abandonada de novo. Gente, você é muito à frente. Mas eu não exatamente tinha essa consciência, tô falando agora porque sei. Depois de ano. Mas eu sabia, eu me sentia sempre um pouco patinando. E eu sabia que não podia ser, porque eu nunca fui alguém de patinar em nada. É isso que eu tô falando, tudo que eu quero, eu estudo e eu faço muito bem. Então eu falei, cara, eu preciso de alguma coisa que me ajude. E imediatamente, né, veio na minha cabeça terapia, vou jogar tarô. Pelo amor de Deus. E aí eu fui, e aí eu entrei, porque eu queria um homem, porque eu queria, eu queria falar com um homem, porque eu queria entender e desmistificar, exatamente, a minha relação com os homens. Porque era uma coisa que me deixava insegura, porque eu sabia que eu não tava dominando, e eu sabia que eu tinha um buraco enorme dentro da minha vida, chamada humanona paterna. Óbvio, eu não preciso nem estudar pra saber, é Edipo, Jocasta, todos os protótipos, não, os pretétipos, os... Obrigada, todos os arquétipos. E aí eu fiz 10 anos com ele. Quando deu 30, eu falei, hã? Homem. Querer entender homem? Eu quero que os homens se fodam, eles que vão fazer terapia pra me entender. O que que foi essa virada? Querer entender a mim, mulher, 30 anos. Ah, agora, então. Eu quero me entender, eu quero entender a mulher, eu quero entender a Luana, eu não vou fazer terapia pra entender o que que tá acontecendo com os homens, eu quero que eles todos se fodam, eu quero me fortalecer, eu quero entender de mim. E aí eu fui pras entranhas, que é a psicanálise, e aí eu fui pra uma mulher. Eu troquei o sexo e o tipo, exatamente. Caraca. E aí você se identificou mais na... Ah, aí eu voei. Porque muda muito. É muito diferente, é muito diferente. Eu acho que eu faço... Será que eu faço... Eu acho que eu faço... Terapia. Eu faço terapia, é. É, porque é psicanálise, psicanálise, você não olha pra pessoa que você tá conversando. Não? Não. Porque você não vê a reação. Você fala, cara, ontem eu dei o cu. Você já fala, nossa, será que ela achou ruim? Será que eu falei muito alto? Entendeu? A pessoa já tem uma reação. Você fala, outra coisa, você fala e daí você faz o quê? Você se escuta. Então você tem um divã. É o divã, famoso divã. Então você fala, solto. E ela tá lá atrás. Às vezes dormindo, às vezes anotando. Mentira. É porque tem uns que dormem. Comigo, graças a Deus, nunca aconteceu. Você faz presencial. Sim, mas você pode fazer... Ah, é que agora tem o negócio do coisa, né? Eu só faço online. Ah, mas daí você pode fazer... Eu nunca fiz. Mas com certeza você faz online, sim. Então olhando pra câmera... A câmera é desligada. É, exatamente. Ah, exatamente. Deve ser a câmera desligada. Mas e aí depois a pessoa te dá um feedback? Te fala alguma coisa? Não exatamente. Ela fala se ela achar que ela tem que falar. Ah, mas daí eu não sei se eu ia gostar. Mas não é pra você gostar, amor. Pra você gostar é o parque de diversões. Que você paga o passaporte da alegria. Ninguém falou que é pra gostar. Se a gente já tá achando que psicanálise que é pra gostar, você vai lá apanhar. Tomar chapoletada na cara. Aprender a ser gente. Parar de olhar o seu próprio umbigo. Entender que a ilha só é bem enxergada quando a gente sai dela. Ah, mas aí pra eu entender isso, a pessoa precisa me falar. Eu gosto que não me falem. Não, mas não é pra falar. Você vai enxergar sozinha lá. Vai fazer você aprender a se analisar sozinha. Por que eu não faço mais análise hoje? Por que a gente tem alta? Porque você aprende tanto que você começa a analisar sozinha. Claro que tem horas que chega um novelo de lança, chama alguém pra te ajudar a puxar uns fios. Tanto é que a gente volta várias vezes. Alguns momentos da vida você quer voltar. Mas análise nada mais é do que você aprender a analisar as situações, os comportamentos, assim. Tudo é quase matemático. Ai, eu amei. Eu vou atrás. Amor. Fucking life changing. Really? Really? Ok. É muito maneiro. Se você quiser, inclusive, eu posso te indicar que fazer comigo. Porque eu não faço mais. Porque não pode ter ligação ainda. Tem isso. Se a gente é amiga, eu faço, ela não pode fazer. É, porque não dá pra gente falar de você lá, né? É, não pode ter... Exatamente. Não pode cruzar a informação. Tá. Meu Deus, será que eu preciso fazer? Mas, assim, tem que estar preparada pra porradaria. Tá achando que vai chegar lá, é mamar umzinho com açúcar, mas não. Claro, a gente tá pagando, a gente quer. É, o Brasil é assim. Eu tô brincando. Depois que eu fui entender, quando eu cheguei lá na escola, que a gente paga a escola a cara aqui, a gente acha que a escola é hotel. Que a gente quer tudo do jeito que a gente quer. Claro, a gente dá um olho da cara pra escola. Claro que você quer. Você quer que tenha serviço de quarto. Você quer que tenha recepcionista só pra você. Você quer que o ar-condicionado esteja a 18 graus. É uma loucura. Eu fui entender isso quando eu saí da ilha. Cheguei lá em Portugal, vi que a gente trata a escola aqui como hotel. Tô chocada com essa... Ai, várias coisas legais. Que tal fazer o seu próprio horário, trabalhar a hora que quiser, onde quiser? Uma ótima ideia, não é mesmo? Pois é. Hoje, essa será a oportunidade para você ter tudo isso. Você não precisa de anos de estudo. Não importa se você tem poucas condições financeiras. Você conseguirá ter esses mesmos resultados, ou até melhores, se seguir o que eu tenho pra te ensinar. Clique no link abaixo que estarei te esperando na apresentação especial que preparei para você. Corre! Ela ficará privada daqui a algumas horas. Linha das入 uncertainidades. E aí Ela fica irmãs que tuva ela de uncover. E aí